Música Nessa semana nós lemos a Parashar Eê, Moxar Abeno, ele continua nos seus discursos finais preparando o povo judeu para entrar na terra de Israel. Ele sabe que o povo judeu vai ter contato com os outros povos. Eles vão acabar vendo exemplos horríveis, pessoas que seguem idolatrias, pessoas sem valores morais. Assim começam as palavras de Moxar Abeno na nossa Parashar. Re'e anorhi notenlifnehe mayom brahá uklalá. Vejam, eu estou colocando diante de vocês hoje a brahá, a bênção e a klalá e a maldição. Então Moxar, ele está explicando para o povo, eu estou deixando bem claro para vocês, qual é o caminho correto, o caminho que leva para alegrias, o caminho que leva para brahá. E Deus nos livre, qual é o caminho que leva para tristezas, que leva para o caminho da maldição. Um dos pontos que Moxar Abeno, ele chama a atenção do povo, olha, tomem cuidado para não aprender com os costumes dos povos de onde vocês vão estar entrando. Então, por exemplo, quando vocês perderem algum parente querido, olha as palavras de Moxé, não causem feridas no teu corpo e não arranquem o cabelo de vocês por causa do falecido. Olha que incrível, Moxar Abeno está falando que é abominável. Uma pessoa no desespero de perder um parente querido, uma demonstração de falta de emuná, de falta de confiança no Criador do mundo, ele acabar se automutilando, ele causar ferida. A gente até usa essa expressão de arrancando os cabelos, mas aqui, literalmente, a Torá fala que esse era o costume dos povos da Terra, quando eles perdiam um parente, eles se automutilavam. Então, não aprendam com os costumes dos povos da Terra de se automutilar. Quando vocês entrarem, não deve ser o comportamento que vocês devem ter. Mas, se a gente prestar um pouco atenção nas leis da Torá, em relação a Avelut, em relação ao luto, uma pessoa, Deus nos livre, quando ele perde um parente querido, tem muitas leis de como a pessoa deve se comportar, e, em especial, nos sete primeiros dias depois do enterro. Uma das leis é que a pessoa deve rasgar a sua camisa, ela deve rasgar a sua roupa. E a gente aprende isso de quem? Do Yaakov Avino, o nosso patriarca Yaakov, quando ele escutou sobre a morte do Iosef. Na verdade, o Iosef não tinha morrido, mas os irmãos vieram dar essa falsa notícia para o Yaakov. O Iosef é o filho preferido dele. Qual foi a reação do Yaakov? Ele rasgou a sua roupa. E, algumas vezes, na Torá, é trazido esse conceito de rasgar a roupa. Então, aqui parece uma contradição. A Torá não quer que a gente demonstre essa falta de muná, porque causar uma automutilação é uma demonstração de falta de muná. Mas, espera aí, será que rasgar a roupa também não é uma demonstração de falta de muná? Será que também não é uma demonstração de desespero pela perda de alguém querido? Então, a gente precisa entender o que está por trás do costume das pessoas que viviam na terra de Israel e o costume que a Torá exige da gente de uma pessoa enlutada. Quando uma pessoa que vivia na terra de Israel, os povos da terra de Israel, eles perdiam um parente querido. Para eles, a vida, o que era? Era aquele corpo. Enquanto tem sinais vitais, a pessoa está viva. Quando terminaram os sinais vitais, acabou tudo. Então, o enterro da pessoa é um sinal que acabou completamente a existência daquela pessoa. E isso levava ao desespero e à automutilação. Então, olha que incrível. A palavra kever, que significa túmulo, se a gente rearranjar as letras, forma a palavra rekev, que é apodrecimento. É assim que eles viviam. Morreu em terra, apodreceu o corpo, acabou a existência da pessoa. Isso levava as pessoas para o desespero. O costume da Torá de rasgar a roupa é justamente o contrário. É a aceitação total da vontade de Deus dentro do entendimento que não terminou nada. O que é a nossa roupa? A nossa roupa, por mais que hoje em dia a gente está dando muito valor para as nossas vestimentas e para a marca das nossas vestimentas, mas, na verdade, a roupa é uma coisa completamente secundária. Ela é simplesmente uma cobertura para o nosso corpo. Da mesma maneira, o nosso corpo, ele não é a nossa existência verdadeira, ele é simplesmente uma cobertura para a nossa alma. O nosso eu verdadeiro é a nossa alma. O corpo é simplesmente uma roupa que está vestindo o nosso eu verdadeiro. Quando eu estou rasgando a roupa, um dos costumes do luto judaico, na verdade, não é por desespero, ao contrário. A gente está declarando o que a gente sabe. Esse corpo que está sendo enterrado não é o final da vida. Esse corpo que está sendo enterrado, na verdade, é o início de uma nova vida, uma vida verdadeira, uma vida espiritual. Vamos voltar de novo àquela palavra kever, significa túmulo. Rearranjando as letras forma a palavra boker. Boker é manhã. Um novo dia está começando, na verdade, não terminou nada. De acordo com a Torá, o falecimento é só uma transição de uma vida passageira para uma vida eterna. Então, olha que incrível, duas lições para a gente levar para a nossa vida, da nossa paraxá. primeira lição, a vida não termina no falecimento. De acordo com a Torá, o falecimento é a entrada para a nossa vida eterna. Eu costumo dar muitas aulas sobre vida após a morte. Tem muitas pessoas que descrevem, pessoas que ficaram clinicamente mortas, é o que é chamado de experiências de quase morte. E muitas pessoas ficaram clinicamente mortas por um tempo e depois voltaram para contar o que eles viram do outro lado. Então, tem muitos relatos daquela fonte de luz e as pessoas falam com o ser e é uma sensação muito agradável, uma sensação de liberdade. Então, tem muitos relatos muito parecidos. Aconteceu uma vez numa aula, um detalhe interessante, eu li uma estatística que a cada 40 pessoas, uma já passou por experiência de quase morte, dessa morte clínica, ou já passou pessoalmente ou tem algum parente direto que já passou por experiência de quase morte. Então, sempre quando tinha uma aula com muitas pessoas, eu perguntava se alguém já passou. E uma vez eu estava dando uma aula, era um público muito grande, tinham 40, 50 pessoas, e eu perguntei e ninguém levantou a mão, eu passei vergonha, falei, olha, é estatística, nem sempre dá certo, mas normalmente esse é um número que dá certo. Na aula seguinte, uma senhora, ela me procurou antes da aula, falou, olha, Rabino, eu sei que eu devo ter te causado um constrangimento, desculpa, mas eu já passei não uma vez, eu já passei duas vezes na minha vida, quando eu era jovem e há poucos anos atrás, eu passei por uma experiência de quase morte, mas eu tive vergonha de falar isso em público, mas o senhor está certo, a estatística, ela não estava errada. Então, esse é o primeiro ponto, a gente não tem que se desesperar, a gente tem que ter confiança no Criador do Mundo, a morte é só uma preparação para a nossa vida eterna, a nossa vida verdadeira. E o segundo ponto que a gente tem que aprender da nossa paraxá, o que é o principal e o que é o secundário? A gente vê as pessoas, hoje em dia, horas e horas na academia, cuidando do corpo e todos os cuidados com cremes, com a beleza, para estar sempre jovem, a gente gasta horas por dia com o nosso corpo, mas a gente não pode esquecer, esse corpo é finito, esse corpo é como uma roupa que quando chegar o momento da separação do corpo e da alma, tudo que a gente investiu no corpo, ele não vai adiantar para nada. Será que não vale a pena a gente investir também na nossa alma, a nossa vida eterna, a nossa vida eterna, o que a gente vai levar para sempre com a gente, que é a nossa espiritualidade? como que a gente cuida da nossa alma, da mesma maneira que alguém quer cuidar do corpo, ele vai na academia, ele pode fazer ginástica, ele vai ter vários tipos de aparelhos, um para o braço, um para a perna, um para o tórax, a mesma coisa espiritualmente, a gente tem as mitzvot, 613 mitzvot, são 613 aparelhos de exercício para a gente alimentar, para a gente fortificar a nossa alma, para quando a gente sair desse mundo, a nossa alma, ela vai estar completa, ela vai estar exercitada, então a gente tem que tomar o cuidado dos dois lados, tem muita gente também que pensa, ah, então o importante espiritual, eu vou negligenciar o lado material, eu não vou cuidar da saúde, eu não vou cuidar de fazer ginástica, também é errado, a gente tem que saber, o nosso corpo é um veículo, que a nossa alma vai ser colocada dentro dele, e a alma precisa do corpo, para poder cumprir as mitzvot, se eu não cuidar do meu corpo, se o corpo não está saudável, se a pessoa não está bem, ele não vai conseguir cumprir as mitzvot, da maneira correta, qual é o segredo, o segredo no judaísmo, é uma palavra mágica chamada equilíbrio, a pessoa ter equilíbrio entre o corpo e entre a alma, o corpo tem que estar saudável, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, é uma mitzvah da Torá, a gente cuidar do nosso corpo, mas não esquece, o principal é a nossa alma, é com a nossa alma que a gente vai para toda a eternidade, então a gente tem que ter esse equilíbrio, não uma luta do corpo com a alma, e sim o equilíbrio entre os dois, uma história de um casal, Eduardo e Mônica, a Mônica vinha de uma família muito rica, era uma mulher que estava acostumada, com coisas finas, com joias, e ela casou com o Eduardo, assim é o destino, Eduardo, uma família muito pobre, uma família muito humilde, o Eduardo é uma pessoa simples, que gosta de coisas simples, e durante os primeiros meses do casamento, eles começaram a sentir a dificuldade, por quê? Porque a Mônica leva o Eduardo para escutar uma ópera, agora sim, ele vai ver o que é música de verdade, e de repente ela escuta um barulho esquisito, é o Eduardo roncando, ele não está aguentando aquela música chata, ao contrário, o Eduardo convida a Mônica para um jantar, ela se arruma, coloca as melhores joias, os sapatos, e ele leva ela para comer um PF, um prato feito lá no boteco da esquina, e a coisa não está dando certo, a Mônica não sabe mais o que fazer, ela vai procurar um conselheiro matrimonial, e o conselheiro fala para ela, olha, não dá para você abrir mão da tua essência, porque você veio de uma família muito rica, você nunca vai se acostumar, com as coisas que ele gosta, o contrário também, é muito difícil para ele, porque ele não tem a sensibilidade, das coisas mais refinadas, então, qual é o teu papel? Você, aos pouquinhos, precisa ensinar, ele a poder ter o proveito, das coisas mais refinadas, então, por exemplo, música clássica, não é todo mundo que gosta, normalmente precisa de um ouvido, um pouco mais refinado, para gostar de música clássica, e a pessoa, aos pouquinhos, ele vai aprendendo, a ver, uau, olha cada composição, olha que maravilhoso, a orquestra, e todos os instrumentos, a harmonia, aos pouquinhos, a pessoa vai tendo prazer, a mesma coisa no vinho, a pessoa está acostumada, a tomar aquele vinho barato, primeira vez na vida, que ela tomar um vinho muito caro, ela vai achar sem graça, não, mas se ela aprender, como ela deve aproveitar esse vinho, que pontos da língua, ele fizer um curso, para poder aproveitar, o vinho de verdade, com certeza, ele vai ter prazer nisso, esse é o grande segredo, do corpo e da alma, a alma, ela é sublime, a alma está conectada, com os maiores prazeres, o corpo, ele está ligado, com os prazeres materiais, qual é o grande segredo da vida, o equilíbrio, a gente buscar, os prazeres, cada vez mais refinados, a gente ter o prazer, do mundo material, mas tentar canalizar isso, como que a gente faz, a gente faz isso, através das mitzvot, por exemplo, comer bem, uma grande mitzvah, a gente comer bem no shabat, uau, vamos juntar, a gastronomia, com a espiritualidade, é isso que Moshe começou, na paraxá, veja, eu coloco diante de você, Abrahá, Iaclalá, Abrahá, a bênção, se você andar nos caminhos de Deus, você vai ter prazer, nesse mundo, e no mundo vindouro, Iaclalá, a maldição, se você não andar nos caminhos da Torá, aquele que vai mergulhar, só nos prazeres do mundo material, ele vai sentindo, um vazio, cada vez maior, e ele nunca vai, encontrar alegria, que a gente possa, escutar essas palavras de Moshe, olha o que está acontecendo no mundo, as pessoas, que estão buscando o equilíbrio, olha como elas vivem, de uma maneira harmônica, olha como elas vivem, de uma maneira feliz, e do outro lado, as pessoas que estão buscando, só os prazeres materiais, dessa maneira, a gente vai sempre fazer, a escolha correta, viver com alegria, nesse mundo, e quando a gente sair desse mundo, ter a alegria, de estar levando, uma alma completamente fortificada, e com muitos exercícios, que a gente fez na vida, Shabbat Shalom.